Então, minha dica é, faça sempre uma pesquisa sobre o compositor e os intérpretes da música, certo? De repente tem aí pelo menos uns três intérpretes diferentes dessa mesma música, isso é muito importante, tá? Analise os ornamentos, o vibrato daquela pessoa, as finalizações de frase, e na questão da improvisação, analise os elementos realmente relacionados às frases, né? Como ele coloca as frases, como ele articula, quais as aplicações melódicas harmônicas que ele sempre coloca. É muito importante você entender como cada improvisador, como eles tocavam esse repertório. Então, você traçando esse paralelo com essas pessoas, com intérpretes e compositores, e você vai montando o seu repertório, sempre trabalhando todos esses elementos, aí eu garanto que você vai crescer muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí